Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Trotas e mais um vídeo pra vocês. Eu tô de novo jogando essa merda com o Luiz e o Vini. Ih, mano, qual é que é esse negócio? Coisa chata, velho. O que, velho? Enfim, eu tô aqui com o Vinicius. Fala aí, Vini. Mano, dá pra ontem o bagulho, velho. Cala a boca, Luiz. Deixa eu terminar de fazer a intro, caralho. Desculpe! E tô com o Luiz, esse merda aqui. Chato pra caralho. A gente vai jogar de novo. Tipo, a gente parou em terceiro, no último vídeo. Beleza, a gente tá aqui. O Vini tá aqui com a boneca dele super emo, descolada, culto. Que porra é essa, Vini? Mua, é o WTF? Mano, eu tenho raiva desses três meninos, mano. Ficam aí que... Ih, mimimi, eu não tô namorando, eu tô namorando, eu não tô namorando, é triste. Aí, tipo, ela posta um negócio no Instagram esses dias. O cara fazendo uma declaração do demônio pra ela, velho. Tipo, falando que se ela quer namorar com ele, que ele quer fazer ela feliz. Tu tá falando de quê, velho? Agora ele vem e fala assim... Eu sei lá o quê, mas só que eu tô triste porque tá todo mundo namorando e ele quer namorar comigo. Ué, Luiz, o que que tá falando, velho? Mano, que merda é essa, velho? Me explica. Eu também quero saber que merda é que você tá falando, velho. Você vai pra onde? Que central sítio, tu tá louco, velho? Lá onde cai mais gente. Isso mesmo. Compra ruim, velho, o que que eu tô falando? Porra, combina com a gente, velho. É, realmente. Ô, na real, velho, a gente faz os vídeos com o Trollgames e a gente fica bem afalado se a pessoa descobrindo que é a gente de verdade, tá ligado? Que é a gente de verdade é foda. Porque, tipo, não, mano, tipo, pensa assim, velho. Pensa numa coisa de merda que a gente fala. O cara vai chegar na rua e vai falar... Caralho, tu que é o Luiz, aquele cara que só fala merda junto com o Trollgames que também só fala outra bosta. Mano, tipo, quem olha pra gente, a gente é comportado de boa, tá ligado? Ninguém olha pra gente, a gente é feio. Não, cuidado, todo mundo fica falando caralho, mano. Ai, meu Deus do céu. Pô, o cara parece culto, o cara parece temimento. O cara parece culto. Como é, Luiz? Como é um cara culto, velho? Ei, tiro, tiro, tiro. Apareceu o tiro no mapa, apareceu o tiro no mapa. Pois é, pois é. 300. Caralho, pera que tá só um moto. Olha pra trás. Pera da tua porta. Ai, eu tô correndo, calma. Caralho, eu tava correndo. Cês tão matando os caras, eu tô aqui viajando, tá ligado? Cadê, Vini? Vem uma 4X, eu... Que isso? Vini, tem um cara do teu lado, velho. Que? É, eu, pô. Que susto, velho. A reação do Vini é foda. Que? Ih, bora logo embora, velho. Cês são doentes. Caralho, bora embora. Cadê a C? Tá, porra, bora embora, caralho. Ei, Vini, eu não cheguei o cara que tu falou que tu me matou atrás de mim, tipo. Ele tava lá, né? Beleza. Tem alguém ali, ó, lá em 15, 15, olha pra 15. Pô, tem uma casa na minha frente, não dá pra eu ver nada. Vem naqueles murinhos, não muda, não muda. Tô eu, porra, que tô aqui. Não, antes ali... Ah, tá aqui, tá aqui. Caralho, eu derrubei ele, ele me derrubou. Caralho, eu tomei um susto, velho. Ei, porra, tinha dois? Três morreram aqui. E uns, agora, agora sim, eu tô gostoso. Caralho, verdade. Carro, 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 sobe, 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 sobe. Tô me curando, caralho, calma. Porra, trogames, tu é idiota, mano. Sobe essa merda, trogames, sobe. Eu sou idiota, caralho. Peraí, tem que primeiro matar os caras do carro. É, é, tu fala. Caralho, fecharam a porta da minha cara, vamo tomar no cu vocês dois. Eles tão na casa do... Eles tão na casa do 30. Ali, ali, o cara ali... Ah, não, não é ele, não. Nossa, Frey, a gente tá tomando um tiro da costa. Caralho, explodiu uma bomba aqui embaixo, cês viram? Mano, que merda. Tá vindo tiro de todo canto. Velho, eu vou usar o drone, vou usar o drone. Faz um vídeo aí, grava aí. Bicho, a safe tá na nossa bunda. É, bicho, é. O cara foi embora, o cara foi embora, o cara foi embora. Caralho, a safe, velho, corre. O bicho vem no moleque. Tem o carro ali, eu vou pegar, vou pegar o carro. Pega o carro, pega o carro, pega o carro. Entra, entra, rápido. Vem aqui pro carro, velho. Vai, Vini, entra. Caralho, a gente fugiu da treta, nós regamos pra caralho. Ah, regou. O que é vocês que tem aqui? A safe, como é que é? Agora pra safe, velho. Tá muito ruim a gente ficar... Mas vamos ficar na beiradinha da safe mesmo, porra. Porque se a gente ficar no meio, é lá onde tem muita gente. E esse carro aí? Caralho. O drone, a moral, sai do carro, velho. Eu saí, velho. Ai, cara. Desisti de mim. Velho, não dá pra drone me dirigir, velho. Vai ficar de mochila, velho. O cara vai fazer... Eita, porra. Que merda, velho. O cara não quer isso. O cara não quer isso. O cara não quer isso, seu merda. O cara não quer a gente ser feliz, velho. Matei, velho. E se tiver capacete de colete, velho, é pra mim, porque eu tô sem nada de proteção. Cadê o drop que o Luiz falou, seu... Caralho, a gente caiu no bait do Luiz, velho. Bait do drop. Caralho, um drop, mano. O cara é todo bugado, velho. O carro... Caralho, mano. Tem gente aí em cima, tem gente aí em cima. Eu vi. Então eu vou entrar no carro, seus imbecil. Ah, não é no carro, não. Eu pensava que era no carro, velho. Então eu tô lá na casa, tô lá na casa, tô lá na casa. Eu drop ali, eu drop. Calma aí, calma aí. Vamos ficar de olho. Ele era o drop. Matar eles ia pegar o drop. Tem certeza que eles estão nessa casa aqui? Não, eu dou aqui em cima. Quero que eu use o drone pra ver se alguém encontra. Ai, ai, então... Caramba, tô caindo, tô caindo. Caramba, eu tomei muito, velho. Tomei muito. Entra na casa, entra na casa. Eu tenho que saber onde ele tá. Ai, tomei. Achei. Eu também. Caramba, eu vou cair, velho. Me ajudem. Nossa, não. Eu já achei, eu já achei. Tá atrás da... Tô falando que Luiz é o primeiro a morrer. Terogames, tá atrás da árvore do NE. NE, essa árvore aqui, tá embaixo, Vinho? Terogames, tu vai tomar aí, velho. Eu tô atrás de ti, cara. Entre NE... Atrás do nosso carro. Atrás do nosso carro. Atrás do nosso carro. Aí, Vinho, ele tá aí. Tá, eu vou esperar. É que eu tô sem colete, sem nada. Confia em ti, Vinho. Nossa! Caraca, velho. O Vinho saiu muito ninja, velho. Caralho, Vinho, pô. Eu ia matar, velho. Só que eu tava sem nada, bicho. Eu tava sem colete, eu tava sem cacete, sem... Tava sem cacete? E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal desses dois aí. Vinho que pode estar um vídeo por ano, Luiz nunca posta vídeo. E é isso, galera. Deixe o comentário. Valeu, falou. Até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri